Música 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 E aí Daniela Quem nunca viu Daniela Quem nunca viu Daniela Quem nunca viu Daniela Quem nunca viu Adore esse negócio Eu só quero ser feliz Andar tranquila A gente não pode ser E você 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 Já cantamos a cara da Daniela A gente vai fazer no perverso Vem Daniela Vem 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 Tchau 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 O moleque toca é foda O moleque toca é foda O moleque toca é foda O moleque O moleque toca é foda O moleque toca é foda Daqui a pouco a pior Andinho, Maia Funk, O Preserzão Tá aqui com vocês Cercade Jatiboneta Claudinho, adoro que Deus abençoe Parabéns, saúde, paz, amém Aí, o som espetáculo Coração O moleque toca é foda Muito som E esteve abençoado pra caramba Com a ajuda dessa pessoa maravilhosa Te viu? Um prazer de conhecer Claudinho e também de me ajudar muito Então, muito obrigado Por tudo Vamos começar Vamos começar Vamos chegar Vamos chegar Vem, vem, vem Falta só você Não é Mas essa coisa é só zuleira É só zuleira A gente inteira, a gente inteira A gente inteira, a gente inteira A gente inteira, a gente inteira Eu sei que só o que é E a galera Arranchando O balanço Vem Falta só você Nessa festa Mas essa festa É só sumeira É só sumeira É só sumeira Vai de palanço É só sumeira 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 Vai de palanço É só sumeira 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 Vai de palanço É só sumeira É só sumeira Pintas, pintas, pintas Pai nem bonita, vou pra fazer diferente Ou pra chapa quente Meus quero um menino que dança em paz Me amicina querendo beijar Se ela dança, eu pareci Esse dia se me encontra, você vai cantar Mas quando eu te beijo, quando eu comecei Eu lembro do seu tempo, eu acho que eu te quero Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Abaixar, dançar E depois vem me ter esse sal Eu te confonho, até se for Eu te confonho, até se apaixonar Por essa alegria, que contagia Na melodia, que tu faz É de a gente Eu te vejo, eu te vejo Eu te vejo, eu te vejo Eu só pra te lembrar Te deram uma chance Quem sabe esse lance Vai virar um romance É de a gente É de a gente Só você Beijar, beijar E vem comigo dançar Ela só pensa Beijar, beijar Beijar, beijar E vem comigo dançar Se ela dança, se ela dança, se ela dança Se ela dança, se ela dança, se ela dança Se ela dança, se ela dança Se ela dança, se ela dança Se ela dança, se ela dança, se ela dança 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 Vou acolá, carreira, 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 carreira. Vou acolá. Vou acolá, carreira, 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 carreira. Vou acolá, carreira, 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 carreira. O outro é confuso, é uma dor que eu curti no batidão Vai sentir essa emoção, minha mulher não vai descer no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão O outro é confuso, é uma dor que eu curti no seu chão Esse é o Manacor! Não te amei, eu nasci bem pra te ligar Te esconderi, te desprezeri Hoje sou o Manacor, agora sou o Manacor Agora sou o Manacor, escritário E o dinheiro com a boca Hoje sou o Manacor, escritário Sente de vacio, escritário Hoje sou o Manacor, escritário Hoje sou o Manacor, escritário Hoje sou o Manacor, escritário Obrigado.